A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer mais um verso da Bíblia para você. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 9. Isaías está dirigindo a palavra a Israel, mas acontece que quando nós olhamos, podemos tomar isso de forma pessoal. Olha só. Olha só. Quero falar de doze ações de Deus por nós, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Só aqui nesse verso encontramos quatro ações. Olha só. Tu a quem tomei desde os confins e te chamei. Te chamei. A primeira ação de Deus foi nos chamar. E te disse. Deus chamou e Deus disse para nós. Tu és o meu servo. A ti, te escolhi. A ti, te escolhi. Olha só. Te chamei, te disse, te escolhi. E não te rejeitei. E não te rejeitei. Não te rejeitei. Então, Deus nos chama, Deus nos diz, Deus escolhe e Deus não nos rejeita. Ou seja, Deus nos aceita. Ou seja, Deus nos aceita. Te aceitei. Poderíamos colocar aqui. Te chamei, te disse e te escolhi e não te rejeitei. Ou te aceitei. Do jeito que eras. Então, te chamei, te disse, te escolhi, te aceitei. Vamos ao verso 10. Vamos encontrar mais desse T para nós aqui, olha. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, nós vamos ter agora mais três aqui no verso 10. Te esforço, te ajudo, te sustento. Olha só como Deus é bom. Te chamei, te disse, te escolhi, te aceitei, te esforço, te ajudo, te sustento. Que coisa maravilhosa o que Deus faz por nós. Vamos continuar ainda Isaías capítulo 41, verso 13. Porque eu, Senhor, te tomo, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha só, te tomo, te digo e te ajudo. Mais três aqui nós encontramos aqui no verso de número 13. Te tomo, te digo e te ajudo. Como já falamos do ajudo no verso 10. Então, te chamei, te disse, te escolhi, te aceitei, te ajudo, te sustento, te tomo, te digo. Coisa maravilhosa que Deus faz e te ajudo, não é? Ele prepara tudo isso para nós. Verso de número 15, lemos. Verso de número 16. Tu os padejarás e o vento os levará e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Quanta coisa Deus faz por nós que nós nem percebemos. Bem dizia Charles Spurge, Deus faz mais por nós todos os dias do que nós mesmos percebemos. Te chamei, te disse, te escolhi, te aceitei, te esforço, te ajudo, te sustento, te tomo, te digo, te preparei, te alegrarás, te gloriarás. Quantas ações de Deus maravilhosa que ele faz por cada um de nós. Olha, quando a gente medita nesse capítulo, está certo que Deus está falando para Israel, mas não tem como ler esses versos e não tomar essas promessas para nós. É isso que torna a Bíblia um livro vivo e eficaz. Porque quando a gente pega essas promessas para nós, olha só. Tu, começa com tu. Tu, a quem tomei desde os confins da terra. Não sei de onde Deus se tomou, mas se tomou, te chamei, te disse, te escolhi, não te rejeitei, ou seja, te aceitei. Não te assombres, eu te esforço, te ajudo, não é Deus? E te sustento, quantas coisas Deus faz por nós. Te esforço, te ajudo, te sustento, te tomo pela tua mão direita, te digo, não temas, que eu te ajudo. Quantas coisas Deus faz por nós, não é? E te preparei. Deus é que prepara para nós as coisas. E ainda diz mais, não é? Te alegrarás, te gloriarás no santo de Israel. É muita maravilha. Quando a gente lê esse capítulo, não tem como ler só para Israel. Temos que tomar para nós. Te chamei, te disse, te escolhi, te aceitei, te esforço, te ajudo, te sustento. Te tomo pela tua mão direita, te digo, te preparei. Te alegrarás, te gloriarás. Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você medite na profundeza desse capítulo e nesses versos que nós lemos para você em Isaías capítulo 41. Assine o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entra lá nesse canal, subscreva e ao entrar, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no menu, vai aparecer o playlist. Ali no playlist você vai encontrar 232 pastas com um total de mais 6.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.